Vai se aproximando o Jaquengar e coloca-se, vamos embora, tudo pronto. Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, partida boa. Máquina do Raul tem a ponta, Lacombe lá por fora, Esplendor alado, Luton pela segunda, com Jaquengar pelo meio, avançando. E lá, Jaquengar livrou cabeça, pescoço, levantagem. Máquina do Raul e Lacombe mais aberto, Esplendor alado, Luton pela segunda. Jaquengar, Lacombe, Esplendor alado, contorna a curva, chegada e entram pela rede final. Jaquengar tem vantagem, aqui por fora, Lacombe mais aberto, Esplendor alado, Luton pela segunda e avança sobre o ponteiro. Jaquengar, cabeça, pescoço, levantagem, Lacombe em segundo, Esplendor alado aqui por fora, em terceiro avançando, pisaram os 300 do vencedor, Jaquengar, Esplendor alado e mais a bola aqui, por fora, Debefs, Debefs avança por fora, lá por dentro, Jaquengar pelo meio, Esplendor alado e por fora, Debefs. Debefs vai dominando, Alivrando, cabeça, pescoço, levantagem, Esplendor alado em segundo, Debefs, Esplendor alado, Esplendor alado, tenta voltar por dentro, Debefs tem cabeça, Esplendor alado em segundo, tenta a primeira colocação, Alivrando voltou, Debefs por fora e para o lado, cruza a faixa final, primeiro para Esplendor alado, segundo para Debefs, depois Máquina do Raul, Lacombe e os demais, anunciamos a vitória para 9, Esplendor alado.